Olá, bem-vindos ao canal! Você quer ter o cabelo tão comprido quanto de Rapunzel? Então experimente essa receita maravilhosa! Ela vai fazer seu cabelo crescer mais rápido, ter cabelos mais grossos, dobrar o crescimento do seu cabelo e vai fazer crescer o cabelo super longo e grosso. Aprenda também como parar a queda de cabelo e a quebra do cabelo. O seu cabelo vai crescer muito depois de usar isso e nunca vai parar de crescer. E esse é o segredo da minha avó para crescer cabelos extremamente longos naturalmente. Os benefícios do gengibre são muitos, desde o crescimento até o fortalecimento. Evitando a queda do cabelo e hidratando muitos cabelos. E, portanto, este truque do gengibre será exatamente o que você precisa para ter um cabelo super saudável e bonito. E para fazer esta mistura, você não precisa de muito. Você pode usar o shampoo com o qual lava regularmente o cabelo. E use um pouco de gengibre natural, que pode ser fresco ou em pó. E uma colher de chá de canela. Coloque o shampoo que você usa atualmente em um recipiente e adicione uma colher de sopa de gengibre e canela. Se você for fazer com suco de gengibre fresco, primeiro lave bem, para evitar que entre sujeira na mistura. E, em seguida, ralhe o gengibre e coloque em uma tigela. E, com uma peneira, coe a mistura. E, depois de ter o suco, adicione ao shampoo e misture bem, para que tudo fique muito bem integrado à mistura e deixe esta mistura descansar por 24 horas, para que todos os nutrientes do gengibre e canela sejam absorvidos. Use em substituição ao seu shampoo normal. Você notará mudanças a partir do primeiro uso, quando seu cabelo ficará muito mais hidratado e resistente a quebras. muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.